A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser um problema. Para fazer face a esta limitante, a Escola Especial Nº 1 e o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social ministram cursos de curta duração de língua de sinais. Nós temos feito essas capacitações. Porque o Ministério da Educação, as capacitações que faz não são suficientes. Então nós, a nível interno, completamos essa parte. No sentido de os professores terem pedagogias diferenciadas, pedagogia especializada, olhando aquilo que são as necessidades das nossas crianças e alunas. Quando há instituições a solicitarem a língua de sinais, o curso de língua de sinais, nós nos abrimos. Por quê? Porque nós temos profissionais com essa capacidade de fazer esse trabalho. Tudo depende de quem precisa, porque a gente não impõe. Mas a única coisa que nós fizemos como instituição, nós fizemos lobby, fizemos entender às pessoas que há uma necessidade de aprender esta língua para eliminar estas barreiras para com estas pessoas. O maior objetivo destas formações é reduzir dificuldades na comunicação. A educação e a saúde são áreas prioritárias. A comunicação com os alunos tem sido um pouco deficiente. É difícil ensinar a surdos, porque os conteúdos nos livros nem estão em língua de sinais. Mesmo sendo encaminhados para trabalhar com alunos surdos, os professores não recebem nenhuma capacitação específica em língua de sinais, o que dificulta a interação com os alunos. Comecei a trabalhar aqui, sem uma formação em língua de sinais. Mas a escola vê-se na necessidade de capacitar os professores em língua de sinais. Como nós, professores novos, não temos bom domínio na língua de sinais, há um choque entre os professores e os alunos. Às vezes, queremos dizer alguma coisa e não sabemos como dizer isso em língua de sinais. Então, os alunos ficam frustrados, porque não conseguem entender o que o professor está a dizer. De acordo com o censo de 2007, existem em Moçambique cerca de 90 mil surdos.